Nós vamos conversar com Regiane Grangeiro de Souza Mouro, que vai contar a respeito de um episódio que aconteceu ontem à noite no pronto atendimento do Parque Nossa Senhora das Dores. Ontem, então, a senhora foi com a sua Nória, que estava com uma gripe forte, foi informada, então, que não tinha médico, é isso mesmo? Então, eu liguei no posto ao lado durante o dia, me disseram para ir à noite, no PA, que daí teria médico, porque não adiantaria eu ir no posto para tentar vaga, que estava muito cheio. Aí, a gente foi umas seis e meia, porque ela vomitou à tarde e estava com uma gripe muito forte. Seis e meia, a gente chegou lá, a enfermeira disse que a médica que estava escalada para ontem, a doutora Silvia, já tinha informado que não iria. Que era para a gente aguardar até umas sete horas, que para ver se a outra médica iria. A doutora, acho que era Clarice, se eu não me engano. E ela não chegou, não foi. Daí, a enfermeira disse que era para a gente ir embora ou ir lá na humanitária, porque não ia ter médico. E a senhora ficou esperando ontem até que horário, mais ou menos? Então, até umas sete, sete e pouquinho, porque ela disse que se ela não chegasse até sete horas, é porque não ia mesmo, não ia ter médico. Daí, as pessoas que estavam esperando, como eu, como a gente estava esperando, todo mundo foi embora. E chegava a gente e ela falava a mesma coisa, pode ir embora porque não vai ter médico. E a humanitária é longe, né? A pessoa precisa pegar um transporte coletivo ou então gastar dinheiro com a gasolina. Isso, então. E o frio, né? Que estava muito frio ontem. Daí a gente desistiu, a gente nem foi. A gente veio embora, fui na farmácia, comprei um remédio e acabei medicando ela, por conta própria, porque estava muito frio. Ela não estava se sentindo bem, com ânsia, ficar lá, né, depois humanitária esperando. Achei melhor eu vir embora e descansar em casa, sem atendimento, porque não tinha médico. E é a primeira vez que essa situação acontece ou é um caso frequente? Então, eu já, já é a terceira vez que a gente precisa ali, né, do PA. Da outra vez também não tinha médico e de uma outra vez a gente passou e estava fechado o posto, o PA, né? Agora eu não entendo por que que tem funcionário, fica lá se o médico que é o principal, né, não tem, não aparece. Então, assim, fiquei revoltada porque, né, eu acho que agora que é frio, né, acho que muita gente doente, era para ter mais médico, né, a gente poder ter esse atendimento. Mas, infelizmente, a gente voltou sem atendimento nenhum. Então, agora resta aguardar que os médicos sejam escalados para, principalmente à noite, né, um pronto atendimento, tem um atendimento 24 horas, então agora é aguardar que a situação se normalize. É, que eles compareçam, né, se está escalado que venham e se tiver algum problema que tenha alguém que venha resolver, porque é revoltante, né? Acho que se tem um médico que está escalado, ele tem que ir, se tem um outro que era para ir num lugar e não vai, o que está acontecendo? Alguma coisa tem que ser feita, né, porque é população. Agora, nesse frio, né, que muda o tempo, todo mundo fica doente, é normal. Então, acho que a gente tinha que ter um pouquinho mais de atenção, né? Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a eu por ouvir. Muito bem, conversamos então com Regiane Grangeiro Moura, que falou a respeito do atendimento no pronto atendimento, no PA, aqui no Parque Nossa Senhora das Dores, Ana Paula Rosa, Apareducadora.